Amigos Eu pensei que podia viver por mim mesmo Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar O orgulho tomou conta do meu ser E o pecado devastou o meu viver Fui embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu Dá-me a parte que me cabe da herança Fui pro mundo, gastei tudo Me restou só o pecado Hoje eu sei que nada é meu Tudo é do Pai Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do Pai Se sou fraco e pecador Bem mais forte é o meu Senhor Que me cura por amor Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É dele a vitória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do Pai Se sou fraco e pecador Bem mais forte é o meu Senhor Que me cura por amor Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso Carlinhos Marques Seja muito bem-vindo, meu bom irmão Prazer Vamos fazer uma madrugada especial de boa música De espiritualidade, de encontro com a palavra de Deus São três minutos de um novo dia que está só começando Eu recebo o presidente fundador da instituição filantrópica Comunidade Terapêutica Novo Sinai Desde 2005, não é isso? Começamos em fevereiro de 2005 E um olhar para aqueles que estão tentando se recuperar Das drogas Alcoolismo Na verdade é Distúrbio de comportamento, né? A gente costuma dizer, Dalsin, que a droga e a bebida Na hora que entra nesse nível de consumo descontrolado É porque a pessoa já teve algum outro problema A droga acaba sendo quase que uma consequência Não é causa É causa de outras coisas, mas não do uso, né? Então a gente procura tratar o ser humano de forma completa, né? Então eu costumo dizer lá que as pessoas Elas vão mudar de vida E um dos detalhes que eles vão mudar na vida É deixar o vício Onde que é o centro de atendimento de vocês? Nós estamos ali no interior, no interior de São Paulo Na região de São José do Rio Preto Uma cidade que se chama Valentim Gentil É uma estância de 170 mil metros quadrados Hoje nós temos capacidade para 84 pessoas Então acabamos de inaugurar mais 24 vagas Que no caso a gente tinha 60, né? Não estão todas completas Porque a gente ainda está aderindo o pessoal aos poucos Nós estamos com uns 40 e poucos E é um sistema de acolhimento 24 horas por dia No mínimo 6 meses 6 meses Vocês já estão com esse trabalho há um tempo Por isso já dá para saber As pessoas que saem Elas depois de 6 meses Ou depois de um ano A possibilidade de elas retomarem a vida De uma nova forma Porcentagem de 0 a 100 Olha, você sabe que, assim, sendo bem sincero O índice de recuperação Na verdade, a palavra recuperação a gente nem usa Porque a própria Organização Mundial de Saúde Considera a dependência química Desde 1962 Considera a dependência química Uma doença progressiva, incurável e fatal Essa é a definição da Organização Mundial de Saúde Não é nossa Então, nós acompanhamos os nossos acolhidos e ex-acolhidos Todo dia Inclusive, existe aquela máxima Que é comum entre os dependentes Que é o só por hoje Então, a gente acompanha as pessoas Hoje nós temos pessoas comemorando 15 anos 14 anos Outros com 3 meses de sobriedade A média nacional para não uso Para o resto da vida é de 30% 30% É baixo É baixo A nossa média, graças a Deus, ela é bem maior Ela é maior Mas acontece residência, por exemplo Nós recebemos, não faz muito tempo Um acolhido Que ele havia feito o processo em uma outra casa Semelhante a nós E estava há 18 anos sobre E aí aconteceu um ápice ali Ele recaiu E aí ele veio para fazer o tratamento É verdade que, por exemplo, uma pessoa que passou um longo tempo Nesse processo de recuperação e tudo mais De repente, uma madrugada, uma noite Um dia em que a pessoa se entrega mesmo A bebida Isso pode ser fatal Não, ela existe assim A gente costuma dizer que não tem cura Então, ela tem uma estabilização Aonde a doença parou Então, se a pessoa Se ela faz uso ali Naquele momento, ela volta no que era Então, assim Não existe tolerância Não existe Para quem é doente Da dependência Seja do álcool Seja da droga Não existe limites Toleráveis de consumo É zero É tolerância zero Para qualquer tipo de substância Então, por exemplo Posso dar um testemunho rápido aqui Inclusive, hoje é funcionário nosso Ele estava há 10 anos sóbrio O problema é com álcool e droga Isso ele conta nas nossas reuniões Porque ele é colaborador nosso hoje E ele estava no shopping com a esposa E a esposa começou Pô, mas você está aí 10 anos sóbrio Toma um shopping comigo Aí, não, resultou Relutou, relutou Mas até que aceitou Tomar um shopping com a esposa Ele disse Que na hora que ele se deu conta Ele já havia tomado 28 E estava indo para casa Com dois fardinhos Nossa Percebe? Então, é compulsiva a coisa Ela perde Você perde o controle Então, esse rapaz Que eu dei o exemplo Que a gente acolheu Com 18 anos de sobriedade A gente nunca pode dizer Que ele está curado Esse outro Que hoje é colaborador Nossa, ele ajuda A recuperar os outros Ele tinha 10 anos de sobriedade E teve esse lápis Precisou de uma Sabe? De quebrar a sequência de uso Novamente Para se reestruturar Olha, uma madrugada Realmente especial Bençãos, graças E ao mesmo tempo De conscientização Principalmente sobre O uso do álcool O uso do álcool Engana um pouco a gente Porque na questão Das outras drogas Que são ilícitas Tudo fica muito claro Não pode ser usado Aquele receio Aquele medo Aquela coisa escondida Mas o álcool Você compra em qualquer lugar Tudo liberado Adão Cintas Eu costumo dizer Que veja bem As pessoas dizem assim Ah, o álcool é a droga É a porta de entrada Para outras drogas E é uma droga liberada Esse é um conceito Que ele ainda está limitado Porque a gente que está no meio Eu convivo lá Eu tenho uma casa Dentro da comunidade Eu praticamente moro Dentro da comunidade O álcool é mais grave Porque além dele ser liberado Ele é incentivado Exatamente Percebe a diferença? Eu fui fazer Fui fazer um evento Bastante conhecido Nacionalmente Que é o FreeMind Né? Vários países E eu fui falar Sobre a A mídia e as drogas Aí eu fui fazer Uma pesquisa É impressionante A A força da mídia Em todos os eventos A força do produto álcool Na mídia Incentivando Por exemplo Festas de faculdade Né? Então os colaboradores Dos folders São os que vendem bebidas Então assim Ah, mas espera lá É liberado Não Só liberado não Ele é incentivado Você liga a sua TV Para o programa Para o futebol De quarta-feira Você é bombardeado Agora espera aqui Ninguém está sendo aqui Né? Porque eu tenho muito cuidado Com isso Porque Eu faço bastante trabalho De prevenção Nas escolas Empresas E tal E a gente tem muita resistência Porque na hora de falar De prevenção de álcool Todo mundo não quer nem conversa Sabe? Porque parece assim Não, mas isso aí Mas existe uma diferença Existe a diferença Com quem tem a predisposição A doença Eu Posso beber Por você provavelmente Pode beber Sabe? No outro dia Você está tranquilo Para trabalhar Você toma um vinho Você toma Mas tem gente Que não pode Tem gente Que é compulsivo Né? Então Esse compulsivo Ele recebendo Essa Avalanche De incentivo Via mídia Né? E o Brasil Ele é mais complicado ainda E esse autoconhecimento É fundamental Né? Saber Até onde vai o meu limite Onde é que eu tenho Que tomar mais cuidado Às vezes a influência Também dos amigos Nessa hora Faz a diferença Família Faz a diferença Eu antes De a gente fundar A casa Né? 17 anos atrás Uns 3 anos antes Eu fazia um trabalho De meio campo ali Eu pegava as pessoas E levava Para casas Igual a essa Que a gente fundou Tem uma história Interessantíssima Que eu levei um menino Ele ficou 9 meses No Mato Grosso Fazendo tratamento Eu levei E depois eu fui buscar Na volta Eu fui deixar ele Na casa dele A família estava recebendo ele Para uma festa E nessa festa Tinha cerveja Então você percebe O nível de desinformação Desinformação Ah não Mas a cerveja É só para os outros Gente Os outros Mas ele está junto aqui Né? Então assim É muito bom Eu fico grato demais Dessa abertura Que vocês estão dando Porque assim Existe muita desinformação Sabe? Ninguém aqui está sendo Quadrado Careta Não contra o álcool Nós estamos contra Quem fabrica Quem vende Não Estamos contra É a mesma coisa Eu tenho uma sobrinha Que aos 3 anos Ela descobriu Que era diabética Então eu vou ser Contra as pessoas Que fabricam açúcar Não Só não serve açúcar Para minha sobrinha Como o álcool Não serve Para determinadas pessoas E para essas pessoas E aí A família A própria sociedade Consideram O cara Que tem essa doença Fraco Porque E ele mesmo O pior Que ele se considera fraco Porque ele olha Para os amigos Estão uns 5 na mesa Todo mundo bebe um chopp Dois chopp Dois chopp E vai embora E ele Enquanto não vê O fundo do freezer Não para E aí ele chega em casa E ele fala assim Poxa vida Como eu sou fraco Os outros param A hora que quer E eu não consigo Então não consegue entender Que é uma doença Precisa esclarecer isso Ó Palestras Carlinhos Marques Está aparecendo aí É o Instagram Do Carlinhos É Arroba Palestras Carlinhos Marques Você tem Assim Possibilidade De viajar Brasil É isso? Sim Inclusive No começo Da pandemia A gente Criou Uma Um modelo Porque eu Faço isso Há mais de 10 15 anos Mas Sempre com aquele rótulo As pessoas Principalmente na região Que conhece bastante Vamos chamar o Carlinhos Para falar sobre dependência Química Vamos chamar o Carlinhos Para falar sobre droga Vamos chamar o Carlinhos Para falar sobre alcoolismo Sabe Eu percebi a resistência Mesmo dentro de igrejas Grupos As pessoas tem Por exemplo Não quero levantar Nem uma polêmica Aqui Mas é difícil Por exemplo Até porque um padre Me chamar Para fazer algum Tocar nesse assunto Na paróquia dele Quando na quermesse dele Tem bebida Então eu estou colocando aqui assim Existe essa resistência Para nós Que levantamos esse assunto Existe dificuldade De aberturas Como você está dando Costumo dizer Que as instituições Que acolham Independente químico E alcoólatras São os patinhos feios Das associações Todo mundo quer cuidar De criancinha Todo mundo quer cuidar De doença de câncer Todo mundo quer cuidar De velhinhos Mas Tratar daquele cara Que está lá Agora na cela Ou que está lá Na caída Não, deixa isso aí Ele é o último da fila Então essas aberturas É interessante para a gente explicar Que eu tinha Ainda tem um pouco De resistência De chegar Num determinado lugar E juntar 500 pessoas Para falar sobre dependência química Então Graças a Deus Tive uma inspiração E que tem dado certo Só foi um pouco Interrompida agora Na pandemia Mas a gente está retomando Que é levar Uma palestra musical Eu não Não tem nada Intitulado de droga Eu vou com o meu Conteúdo Da experiência De 17 anos 20 anos praticamente Trabalhando com Dependência química Mas também Os meus Mais de 30 anos Com a música Então eu tenho um piano Como esse Só que ele é cenográfico Fácil de desmontar Leve e tal Então eu criei Essa palestra musical Então a palestra musical São 12 músicas Não são músicas Católicas Necessariamente E tal A gente começa Cantando Por exemplo O trem bala Não é sobre ter Todas as pessoas Do mundo E aí No intervalo De cada música Aí eu vou jogando Eu vou jogando Sutilmente Situações comportamentais E essas situações Elas Do meio para frente As pessoas vão entender Que se houver Uma carência Comportamental Uma carência Na pessoa Automaticamente O próprio cérebro Ele exige Alguma coisa Que compense E uma das coisas Que compensa É a droga Queira ou não A droga Ela atua No sistema Compensatório Então por exemplo Tem gente Que tem aquela Um pouco de ansiedade Um pouco de Depressão E consegue Extravazar isso No esporte Outros na arte Outros Mas tem gente Que de repente Experimentou a droga E falou Resolvi meu problema Só que aí Ela é progressiva Incurável Fatal Você vai Resolver Ter aspas O teu problema Com uma dose Hoje Amanhã você precisa Duas Você vai resolver Com um pinho de cocaína Depois você precisa Três Depois você precisa Do crack Depois você não Trabalha Aquela bola de neve Nossa Eu sou muito agradecido Muito obrigado Mesmo Por você trazer Esse esclarecimento Para nós Um programa Realmente especial São 16 minutos De um novo dia Que está só começando Ontem Ontem A apresentação Do programa Foi do padre Rodolfo Camarota Vamos ver um trechinho Da apresentação De ontem Vai E a nossa Pílula bíblica Hoje Um trecho Lindíssimo Está lá no Profeta Isaías Capítulo 55 Versículos 10 e 11 Olha só que palavra Linda para você hoje Assim Como a chuva E a neve Descem do céu E para lá Não voltam mais Mas vem irrigar E fecundar a terra E fazê-la germinar E dar semente Para o plantio E para a alimentação Assim A palavra Que sair De minha boca Não voltará Para mim vazia Antes Realizará Tudo que for De minha vontade E produzirá Os efeitos Que eu pretendi Ao enviá-la Isaías Profeta Está lembrando você Quão importante Essa palavra E uma coisa Que eu acho bonito Desse trecho É a gente perceber Aquilo que a gente tem Na Bíblia Quando a gente manuseia Uma Bíblia Às vezes você tem a Bíblia Até no celular Hoje em dia A gente tem os aplicativos A palavra de Deus As liturgias do dia A palavra de Deus É a voz do Senhor Ela sai da boca Do coração de Deus Alguns dias atrás A liturgia dizia Guarda no coração Para que a tua boca fale O que está antes guardado Então se a palavra É a voz de Deus É o que está no coração De Deus Minha gente E o Senhor Está dizendo ali Pelo profeta Isaías Aquilo que eu disser Vai ao teu encontro Vem sobre a sua vida Volta para mim Mas antes de voltar Diz o Senhor Produz frutos Então hoje Nessa madrugada Nesse dia Que a gente está iniciando Abre o teu coração A palavra Pede ao Senhor Ó Fala comigo Jesus Fala comigo Senhor Diante das coisas Que você vai fazer Das situações Que você tem que viver Das escolhas Decisões Às vezes você tem que Tomar uma decisão E dizer assim O que eu faço Diante disso aqui Como é que eu educo Esse meu filho Ó Estou tendo uma dificuldade Entender o que ele precisa É a palavra É Deus falando Com a gente Que vai nos iluminar Vai nos ajudar A perceber O que fica O que sai Da nossa vida O que eu trago E o que eu afasto De mim Então Hoje A luz desse trecho De Isaías Esteja com teu coração Aberto Para que lá No teu coração Você guarde Todos os ensinos De Deus E os teus lábios Proclamem O Senhor Os teus lábios Anunciem a Deus Que sempre fala E essa palavra Vem como Como esta chuva Das graças Do Senhor Que inunda Nossa vida Nos encontra Para que a gente Possa seguir Do jeito de Deus Do jeito que Deus Espera também De nós A�m Do jeito de Deus 20 minutos de um novo dia que está só começando E eu quero convidar você a participar Pelo 0 operadora 11 42 00 80 80 Como benfeitor dessa obra Eu levo esse programa juntamente com a minha equipe Juntamente com o projeto Juntos pela Vida Há 5 anos esse nosso projeto Tem sido uma luta gigantesca Mas gigantesca Minha gente, não é fácil manter todas as madrugadas um programa na televisão Televisão é um negócio muito caro Pela tecnologia que existe Pelo satélite que nós temos agora alugado Trabalhando para nós Jogando essa imagem para o território nacional inteirinho Vocês podem imaginar que todo dia 10 É sempre um dia mais tenso Porque são os dias em que vencem muitas coisas Por isso que hoje é o dia que mais eu preciso da sua ajuda A gente enfrentou pandemia e a gente não parou um dia de apresentar esse programa A gente está enfrentando agora já as repercussões dessa guerra E o quanto a gente tem pedido mesmo A gente tem pedido bênçãos, graças dos céus e paz a esse nosso mundo Mas você sabe que seja a pandemia Seja a pandemia, seja a guerra Tudo isso de alguma forma acaba interferindo no nosso dia a dia Acaba interferindo financeiramente nos nossos projetos E é por isso que eu vou pedir para você Se você pode, me ajude a levar adiante essa missão A gente está consagrando esse mês todo a São José E eu vou pedir, se você pode, você entra em contato Se torna um benfeitor dessa obra Eu recebi agora há pouco uma lista com nomes E eu quero agradecer a essas pessoas São os novos benfeitores que estão chegando ao nosso projeto Juntos pela Vida José Leite, muito obrigado Ângela Maria, muito obrigado Ailton, que Deus lhe pague Maria Tereza Clara Fábia Quitéria Muito obrigado Pedro Natan Vanderli, muito obrigado Maria dos Anjos Tânia Gabriela Marizene, muito obrigado E madrinhas Maria Benedita e Regina Lúcia Esses nomes todos Já fazem parte do nosso grupo também de oração A gente coloca aqui na nossa caixinha de oração E a partir de hoje Todos esses nomes passam a ter uma missa por dia Cinco e meia da manhã Nós temos Dom Fernando Figueiredo Já celebrando a Eucaristia Você pode acompanhar pelo Youtube Youtube.com.br Dom Fernando Antônio Figueiredo E é esse o endereço para você poder acompanhar Inclusive daqui a pouco, cinco e meia da manhã Tem a missa com Dom Fernando Ao vivo, todos os dias Pelo Youtube E você pode acompanhar Dom Fernando Disse uma palavrinha para a gente E a gente vai trazer para todo mundo Vai lá Encontramos-nos aqui na capela Santuário Mãe de Deus Todos os dias Às cinco e meia da manhã Estamos celebrando Encontro pessoal com Jesus E eu convido você Ouvido sua família Para que juntos Durante esse mês de março Estejamos invocando São José Mostrai-vos, São José Pai, também de cada um de nós E que ele Interceda por nós E nos atenda Em nossas necessidades São José Rogai por nós Então basta você pegar o telefone Ligar agora 0 operadora 11 4200 8080 Através desse telefone Você passa a fazer parte Da nossa família Passa também a ter Uma missa por dia Na sua intenção Muito obrigado a todos vocês Que estendem as mãos E vem junto comigo Nesse grande projeto Juntos pela vida Vai lá É como um sonho É como um sonho Eu me dou por inteiro Eu me dou por inteiro Eu me dou pelo coração E ao outro lado Eu sempre sigo Já não há mais talvez Mas tá querendo a te ver Outra vez Eu vou receber um padre Que eu tenho assim Uma admiração tão grande Um carinho tão grande Padre Luiz Erlin Ele que é missionário Filho do Imaculado Coração de Maria Por isso é claretiano Autor de vários livros E livros que são best-sellers Estamos entre os mais vendidos Nesse nosso Brasil Da editora Ave Maria Padre seja muito bem-vindo Bom dia Bom dia Adalcides Que prazer enorme Tá aqui novamente Conversando com você Conhecendo Carlinhos Trabalho maravilhoso Realizado Aqui no nosso país Tão urgente Tão necessário E que bom Estarmos aqui Nesse mês Dedicado a São José Esperando A visita do anjo A Nossa Senhora E a gente vai conversar bastante Essa noite com certeza Sobre essa espiritualidade Josefina e Mariana Assim Josefina e Mariana E São José Exatamente Ó Essas duas espiritualidades Inclusive São as duas espiritualidades Que tem dois livros Muito bonitos Três meses Três meses Com São José É um super sucesso Em oração Pela família Tá aqui ó Esse é um dos livros Do Padre Luiz Erlin Que a gente tem usado Com muita frequência E também Nove meses Com Maria Que é o livro Que eu tenho Assim na minha cabeceira E conto todas as vezes Que dia a dia Abro Leio É um relato Dos nove meses De Nossa Senhora E com espiritualidade Que o Padre tem Ele conseguiu Sabe Fazer esse mergulho E nesse mergulho De espiritualidade Ele vai trazendo O que teria Nossa Senhora sentido No início Dessa gravidez O que teria Nossa Senhora Já sentido agora Que estamos Há poucos dias De dar à luz E é um caminho Um trajeto Que a gente faz Lindíssimo Mas tem novidade O que é Parece que é um box É uma caixa O que é Foi feito A editora fez um box Com alguns elementos Do livro Nove meses com Maria Então você recebe O box E também Alguns outros presentinhos Inclusive Uma pulseira Dessa daqui Nove meses com Maria Para marcar Para a pessoa Dizer para o mundo Que ela está fazendo A experiência com Nossa Senhora Vem uma medalhinha Um caderninho Para a pessoa anotar As inspirações As moções Que o Espírito Faz surgir No coração Daquela pessoa Que está próxima A Maria Ouvindo de Maria A sua experiência Da gestação De Jesus Então é um box Que A gente tem aqui Um box Para presentear você Tem também um VT Vamos colocar o VT Vai lá Passa uma jornada espiritual Na companhia De Nossa Senhora Padre Luiz Erlin Te convida A acompanhar Toda a gestação Da Mãe de Jesus Com a novena Nove meses com Maria Viva uma experiência única Com o box Caminhando com Maria Nele Além do livro Nove meses com Maria Você encontrará vários itens Que deixarão seus momentos De oração Ainda mais especiais A graça Que você tanto deseja Poderá ser alcançada Com essa novena Acompanhe os passos Da Mãe de Jesus Com o box Caminhando com Maria É impressionante A editora Ave Maria Quando faz Faz muito bem feito E esse é o seu Que coisa mais linda Eu sei que você tem Nove meses na sua cabeceira Como você sempre diz Nossa Que coisa mais linda Acho que é aqui que abre Vamos ver Como é que abre A gente já vai Abrindo aqui Que coisa mais linda Todo o material Todo o kit completo Mas isso pode comprar Qualquer pessoa pode comprar? Qualquer pessoa pode comprar Nas livrarias Eu vi ali Nas principais livrarias Está disponível também No site da editora Nossa Que coisa mais linda E vem o livro Ave Maria.com Está aparecendo agora Na tela da sua TV Vem o livro Nove meses com Maria Que é um livro Bem conhecido Um pôster aqui Também com a imagem De nove meses Um caderno de anotação Tem uma carta do autor Que está essa daí Tem a pulseira A medalha Lindo 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 Eu vou deixar aqui Olha Maravilhoso Acho que não podia ser Um presente Mais lindo Para mim Muito obrigado De coração mesmo Muito obrigado Vou deixar aqui E a gente vai mostrando Para que Ah está aqui já Aqueles que Estão nos acompanhando E queiram Adquirir Apareceu já aí Avemaria.com.br Através desse site Que você adquire Muito obrigado Muito obrigado Viu padre Eu que agradeço Carlinhos Posso pedir uma música Então Nesse momento Carlinhos escolhe Uma música Para 30 minutos De um novo dia Que está só começando Deixa Deus falar O seu coração E daqui a pouco São José Estamos no mês dele Estamos no mês De São José E a gente vai falar Sobre esse homem humilde Esse homem simples Mas esse homem forte Que esteve ao lado De Nossa Senhora E do Menino Jesus Nos momentos Que esse menino Precisava ter ao lado Um pai adotivo E foi assim Que essa família De Nazaré Até hoje Serve como modelo De família Para cada um de nós Pai Uma vez eu ouvi Uma frase De impacto Que dizia Hoje existem Muitos filhos vazios Porque os pais Não estão transbordando É lógico Que esse transbordar É o exemplo É o exemplo Então Um momento Assim De tanta Insegurança Até com relação As famílias Me veio na cabeça Agora Essa verdadeira Ombra de arte Do padre Zezinho Nas muitas coisas Do meu tempo De criança Guardo vivo Na lembrança O aconchego Do meu lar No fim da tarde Quando tudo Se aquietava A família Se ajuntava Fala na albedre A conversar Meus pais Não tinham Nem escola E nem dinheiro Todo dia O ano inteiro Trabalhavam Sem parar Faltava tudo Mas a gente Nem ligava O importante Não faltava Seu sorriso E seu olhar Eu tantas Vezes Vi meu pai Chegar cansado Mas aquilo Era sagrado Um por um Ele afagava E perguntava Quem fizera Estrepolia E mamãe Nos defendia E tudo aos poucos Se ajeitava O sol se punha A viola Alguém trazia Todo mundo Então queria Ver papai Cantar Com a gente Desafinado Meio rouco E voz Cansada Ele cantava Mil toadas Seu olhar No sol Poente Correu o tempo E hoje eu vejo A maravilha De se ter uma família Quando tantos Não a tem Agora falam Do desquite E do divórcio O amor Virou Consórcio Compromisso De ninguém Há tantos Filhos Que bem mais Do que um palácio Gostariam De um abraço E Do carinho De seus pais Se os pais Se amassem O divórcio Não viria Chamam isso De utopia Eu a isso Chamo Paz Se os pais Amassem O divórcio Não viria Chamam isso De utopia Eu a isso Chamo Paz 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 Eu estava lendo Um site Que eu gosto Muito O site Aleteia E ali tinha A frase bíblica Que deu origem A devoção A São José Muitos santos Ao longo Dos séculos Muitos santos Ao longo Dos séculos Eles encontraram Impressionantes Paralelos Entre o pai Adotivo de Jesus E o primeiro José Mencionado No livro Do Gênesis E eu Comecei a ler O artigo E fiquei interessado Porque eu não havia Pensado sobre isso No livro Do Gênesis A gente encontra A figura De José Um dos doze Filhos de Israel Que foi Abandonado E vendido Pelos seus irmãos E diz a história Que Deus teve Compaixão dele E fez com que Ele triunfasse Tanto assim que ele ficou Governador E a sua família Em tempos De necessidade Foi Até o Egito E ali no Egito Pediu Se podia Comprar um pouco De comida Porque eles estavam Passando necessidade O texto No livro do Gênesis Capítulo 41 Diz assim Em seguida Houve uma Fome No Egito O povo Clamou ao faraó Pedindo pão E esse disse A todos os egípcios Ide a José E fazei O que ele Vos disser Você sabe que Com o passar Do tempo Eu fui também Assim refletindo Eu fui entendendo O seguinte Essa figura De José Traído pelos irmãos Deixado de lado E que Consegue dar Essa volta Por cima E se torna A grande referência Para o seu povo José Ele acolhe Os seus irmãos Sofre De ver Esses irmãos A maldade Que esses irmãos Fizeram com ele Mas ao mesmo tempo José Dá o perdão A eles E dando O perdão A eles Eles voltam Para casa Trazem o pai E o pai Vem fazer parte Desse momento De encontro Com o irmão Que estava Desaparecido Perdido Porque Eles tinham certeza Que eles tinham Matado esse irmão Mas tinham na verdade Vendido esse irmão Como escravo Importante nessa história E A gente Entendeu o seguinte Um dominicano Bartolomeu Calvano Ele Coloca os dois Josés O José Do Egito E O José Pai adutivo De Jesus Ele diz assim Assim como através De José O filho de Israel Deus Proveu Alimento Para o povo Faminto Do Egito E sua família Assim através De José O marido De Maria Deus Pai Providenciou As necessidades Ao menino Jesus Ao menino Deus Eu achei bonita Essa frase E ela traz Um pouquinho Daquilo que é A nossa espiritualidade De fé Cristã São José Nossa referência De provedor Quantos pais Se inspiram Em São José Quantas mães Se inspiram Em São José São José Rogai Por nós Amém Portejo A família De Nazaré Nas vossas Maiores aflições O anjo lhe apareceu e num sonho entendeu Que seria o pai do filho de Deus Valei-me São José, nas minhas dúvidas e medos Valei-me São José, quando me bate o desespero Valei-me São José, quero seguir os teus exemplos Nas minhas orações 39 minutos de um novo dia que está só começando Padre Luiz Elim, essa comparação entre José do Egito e São José Tem um outro detalhe também que eu acho que é interessante Seja o José do Egito e esse José que nós conhecemos como esposo de Maria Ambos se deixaram seguir, guiar pelos sonhos A característica do sonho é o ponto comum também entre eles É, e é bem interessante também a gente observar o momento histórico Que acontece a história de José lá do Gênesis Com José escolhido para ser o pai de Jesus A humanidade passava em Gênesis por uma fome Algo físico E em São José, ali no Novo Testamento Já com a chegada de Jesus A gente vê o padecimento da falta de sentido A fome espiritual Então esses dois homens Eles nutrem o povo de Deus Um nutrindo com esperança e com alimento E o outro com a saciedade espiritual São José, ele presenteia a humanidade juntamente com Maria Com aquele que poderia acabar com a nossa fome Com a nossa sede espiritual Então é bem interessante Agora o sonho é característica dos dois também E eu acho interessante a gente perceber Que são dois homens muito atentos Ao que Deus desejava de cada um deles E eles percebem Deus falando Inclusive através de pequenos gestos Pequenos sinais Inclusive através dos sonhos Então são homens abertos Ao que Deus espera deles Às vezes a gente também Acontece tanta coisa no nosso dia a dia Que a gente acaba não compreendendo Mas se a gente parar para pensar Tudo faz sentido Porque em Deus tudo se completa Em Deus não existem acasos Existe providência Como eu já falei tantas outras vezes E se a gente pudesse se deter Em determinados momentos Em determinados sinais dos tempos Nós perceberíamos que Deus também Quer nos revelar algo Esses homens perceberam Deus falando Através dos sonhos Mas e nós? Nós percebemos Deus falando Através de que sinais na nossa vida? Que Deus talvez possa conversar com você Através de uma frase da vizinha Do vizinho Através de alguma coisa Que você leu na internet Através de alguma coisa Que você viu na televisão A televisão tem muita coisa ruim Mas tem muita coisa boa também Inclusive de madrugada A gente pode escutar uma palavra de consolo Uma palavra de força Por que não perceber Deus falando comigo Através desses sinais? A exemplo dos José da Bíblia Essa reflexão é fundamental Você sabe que Agora sim Pensando nisso tudo Que o padre Luiz Elim está falando Por exemplo A Irene Acho que é a Irene Ir Castro Ela disse assim Dalsides Esse programa tem me acalmado Na ansiedade Na depressão Andy Quando comecei a fechar Quando começou a fechar tudo Eu e minha esposa Pegamos Covid Dalsides A gente foi buscar nas madrugadas A boa inspiração A Marli Dalsides Obrigado por ajudar Eu tenho marca passo Há cinco meses A minha ansiedade A síndrome do pânico E eu tenho encontrado Neste programa Os sinais que preciso Eu vou colocando Essas intenções Esses pedidos Para justamente Vir a confirmar As coisas que O padre Luiz Elim Está dizendo A Marinete Disse assim Dalsides Graças a esse programa E a ajuda de Deus E Nossa Senhora Eu consegui ficar boa Já não preciso mais Tomar remédio Olha que interessante Já não preciso mais Tomar remédio Olha lá Só tenho que agradecer Agradecer a Deus Amém Que bonito isso Está aqui Me ajudou muito Nas madrugadas A curar A minha filha Da ansiedade E também Me ajudou A ter Mais resiliência Que bonito Ela Mudou o comportamento Dela Passou A ser mais maleável Em algumas coisas Graças àquilo Que ela foi ouvindo Nas nossas madrugadas Está me ajudando A ter mais sabedoria Dalsides Para confiar E esperar No Senhor Nos momentos Que a gente Mais precisa Deus Vem Em nosso socorro É a Isa Que mandou Esse recadinho Para nós Então gente Muito obrigado A todos aqueles Que nos fazem saber Através desses recados Tem mais recados chegando O Evandro Mendes Por exemplo Escreveu para a gente E ele disse Assim Dalsides Fazem dois anos Acho que Eu não tenho certeza Se sou um benfeitor Em uma madrugada Minha esposa Foi na casa Do pai dela Que ele estava Acamado Se recuperando De um infarto E cirurgia Do fêmur Eu Em casa Sem sono Navegando pelos canais Onde Vi o programa E Você estava falando Pedindo para os fiéis Que ajudassem A manter o programa Me deparei Com uma sinceridade Tão grande E na hora Eu liguei Para começar a ajudar Onde comecei A acompanhar Os programas E rezar toda madrugada Pedi uma oração Ajuda para o meu sogro Algumas semanas depois Ele começou A se recuperar Está hoje Em casa Está com a família Que Deus abençoe Evandro E muito obrigado Por fazer a gente saber Que um dia Esse programa Foi um sinal De Deus Na sua vida A Elisandra Escreveu também Para a gente E ela disse Daucides Obrigado por estar Comigo todas as madrugadas Deus te abençoe Eu estou tentando Ser forte Diante da minha Ansiedade E da minha Depressão Elisandra Só de você escrever Para a gente Só de você estar Buscando Aqui nesse programa A força que você precisa Mônica Medeiros Escreveu também Para a gente E disse assim Daucides Eu peço a Deus Que eu abençoe Abençoe a família Comecei a assistir Seu programa Na madrugada Rezando o texto Da Divina Providência Que me ajudou muito Gratidão Vocês nos transmitem Paz Mônica Muito obrigado Pelo seu carinho Com a gente Tá O poder comprovado Da intercessão De São José E nós temos Recorrido muito A São José Aqui no nosso programa Vamos acompanhar Vai lá Quando estiver passando Por uma prova difícil Lembre-se de São José Até outros santos E grandes teólogos Atestam um grande poder De intercessão dele Tomás de Aquino Por exemplo Disse que cada santo Tem uma área de atuação Mas São José Tem o poder De nos socorrer Em todas as necessidades E Santa Teresa d'Ávila Afirmou que no céu É feito tudo Que São José pede O que pode explicar Esse poder É que depois de Maria São José Ocupa o primeiro lugar No coração de Deus Para Santa Teresa As graças Que São José Concede São a busca Do perdão Dos pecados O amor A Jesus e Maria Uma vida interior E uma boa morte Outro que reconheceu Essa missão especial De São José Foi o Papa Bento XV Ele considerou Que os devotos De São José Têm um caminho Mais breve Para a santidade Ou seja A admiração Dos santos Em relação A São José Essa presença Forte Mas esses dias Alguém me mandou Uma pergunta Que eu não soube responder São José Não estava não Na crucificação De Jesus Porque o texto Bíblico diz Que Maria Junto com outras mulheres Maria estava em pé Diante da cruz Mas não faz Nenhuma referência A São José Existem umas Controversas Muito grandes De quando São José Morreu Quando ele partiu Para a casa Vem Um outro santo Que fez a tradução Da Bíblia Para o latim E eles dizem o seguinte São José faleceu Depois que Jesus Depois que Jesus Foi batizado Isso é muito simbólico Ou seja São José Tinha a incumbência De proteger A Sagrada Família Proteger O menino Jesus Mas esse menino Cresceu Em sabedoria Em graça Diante de Deus E recebeu Esse presente Do Espírito Santo Em sua vida E o Espírito Santo Então seria O guardião De Jesus A partir daquele momento A missão De José Termina Quando ele O Jesus É batizado E eu achei isso lindo E transcrevi Essa Essa inspiração Pro livro Nove meses Com Três meses Com São José Tanto é que Quem está fazendo Três meses Com São José Agora Começou no dia Dezenove de dezembro E está seguindo Até o dia Dezenove de março Nesses últimos dias A gente acompanha São José Já idoso São José Esperando De fato A morte Sentindo Que a sua missão Tinha sido cumprida Ontem eu estava Conversando com meu irmão E meu irmão Falou assim Nossa Na hora que eu li A passagem De São José Nessa noite Eu estava me sentindo Da mesma forma Já cansado A idade pesando Então eu estou Na mesma sintonia Com São José E é bonito A gente perceber Na nossa velhice Que de fato A nossa vida Valeu a pena A gente perceber Esse cansaço Não como o cansaço Da limitação física Mas o cansaço Do acúmulo De tudo aquilo Que a gente fez De bom Na vida dos outros Então a velhice Na verdade Não é um castigo Mas um prêmio Para as pessoas Que foram fiéis A esse Deus Então eu defendo Essa ideia Defendo a ideia De que São José De fato Faleceu ali Depois que começou A missão pública De Jesus E sobretudo Depois que ele Estava ungido E armado Do Espírito Santo De Deus Muito bonito É a primeira vez Que eu tenho Uma explicação Como essa Tem a citação bíblica Que diz assim Perto da cruz De Jesus Estavam A sua mãe E a irmã dela Maria A esposa De Cleofas E também Maria Madalena Quando Jesus Viu a sua mãe E perto dela O discípulo Que ele amava Disse a ela Este é O seu filho E em seguida Disse a ele Esta é A sua mãe E esse discípulo Que nós bem conhecemos Que é João Levou a mãe De Jesus Para morar Dali em diante Na casa dele Esse Essa é Um Assim Uma Eu já digo Até Usando assim Uma prova Bastante grande Que José Já não estava mais Porque ele incumbe Um dos discípulos De cuidar De Nossa Senhora Mas na verdade Tem também A beleza Poética E metafórica De que naquele momento Também Maria Ela começa A dar a luz A humanidade Né Então Aquele papel Que ela receberia Depois em Pentecostes Como mãe da igreja Ele começa A se consumar Ali aos pés Da cruz Diante da dor Ela está perdendo Um filho Entre aspas Para ganhar Humanidade Como Como mãe Dessa humanidade Ela gemia De dores De ver o filho Partir Mas gemia Também Dessa dor Da mulher Do apocalipse Né Ali que diz Que ela Estava para Dar a luz Então Maria Também Ela Ela tem Essa incumbência Ela é cuidada Mas ela recebe A missão Também De cuidar Bom 53 minutos De um novo dia Se você pode Entre em contato Com a gente Se torne Benfeitor Ao longo Dessa música Que eu vou pedir Para o Carlinhos Marques Um trabalho lindo Que ele tem De Conscientização Inclusive Sobre A utilização Do álcool Que a gente Precisa ter Um certo cuidado Porque Porque algumas pessoas Segundo aquilo Que ele me ensinou Hoje Algumas pessoas Têm uma tendência A exagerar A não ter o controle Esse autocontrole Talvez seja Alguém da sua família E você passou A entender A partir dessa noite É uma doença Assim como Diabetes Por exemplo É uma doença Que você tem que se cuidar Senão Acaba mal A mesma coisa Se dá Com o vício Do álcool É uma doença Se você sabe Que tem alguém Viciado em álcool Na sua família Faça de tudo Se esse alguém Está demonstrando Os primeiros sinais De que Quer dar algum passo Quer se libertar Ajude essa pessoa Olha uma primeira coisa Que você pode fazer Tira essas garrafas Todas que tem aí Na sua casa Limpa esse ambiente De tal forma Que nesse ambiente Você vai ver Que Tudo vai favorecer Vai facilitar Esse alguém Tão querido A se libertar De um vício Que talvez tenha levado Não só ele A morte Mas tem levado Também A essa família A ter tantas E tantas dificuldades Por isso que Esse trabalho lindo Que o Carlinhos Marx Faz Como fundador Da instituição Filantrópica Comunidade Terapêutica Novo Sinai Eu queria que você Conhecesse Nessa nossa madrugada Entra nessa página Que está aparecendo Acesse o site E você pode Também conhecer Um pouco mais Essa casa de acolhida Que ele tem Em Valentim Gentil Noroeste Do estado de São Paulo Olha o que foi Meu bom José Se apaixonar Pela donzela Dentre todas A mais bela De toda a sua Galiléia Casar com Débora Ou com Sara Meu bom José Você podia E nada disso Acontecia Mas você foi Amar Maria Meu bom José Você podia Ter muitos filhos Com Maria Com Maria E seu ofício Ensinar Como seu pai Sempre fazia Me lembra Me lembra Me lembra Às vezes De você Meu bom José Meu pobre amigo Que dessa vida Só queria Ser feliz Ser feliz Com sua Maria Meu bom José Meu pobre amigo Que dessa vida Só queria Ser feliz Com sua Maria Olha o que foi Meu bom José Se apaixonar Pela donzela Dentre todas A mais bela De toda a sua Galiléia Casar com Débora Ou com Sara Meu bom José Você podia E nada disso Acontecia Mas você foi Amar Maria 57 minutos de um novo dia Vou convidar você a entrar em contato com a gente Ainda mais porque esse mês É dedicado Todo a São José Eu mandei uma cartinha Para todos aqueles Que se tornam nossos benfeitores Se você se tornar benfeitor Não se esqueça de falar Eu quero receber aquela cartinha Que o Dalcides envia Para que essa cartinha Chegue até a sua casa Essa aqui é a cartinha Do mês de Março Com a imagem de São José Aqui tem umas palavras Que eu acho Que são importantes Por isso que eu assino Também aqui E uma oração especial A São José E daqui a pouco O nosso bom padre Luiz Erlin Que entende bastante Sobre a vida de São José A espiritualidade de São José Vai conduzir essa oração Para a gente Mas eu queria também Que você Que está nos acompanhando Entendesse Por que é que nós temos Um projeto como esse Chamado Juntos pela Vida Vamos para um testemunho Que eu acho que você vai entender Ainda mais Fala Paulo Olá, eu sou Paulo Correia Moro aqui em Agudos Interior de São Paulo E minha experiência Com a Rede Vida Começou bem no meio Da pandemia O momento mais difícil Da pandemia Foi quando Eu já vinha Com uma falta de fé Uma falta de Até de acreditar Em Deus E a pandemia Acabou fazendo com que Isso se acentuasse E eu comecei Por causa da pandemia Que estava muito tempo em casa Comecei a acompanhar Os programas da Rede Vida Justamente numa semana Que foi a semana mais difícil Para a pandemia Aqui na nossa cidade de Agudos Que tem mais ou menos Em torno de 40 mil habitantes Foi quando Morreram na mesma semana Sete pessoas Então a Rede Vida Para mim Fez muito bem Me trouxe de volta Ao caminho de Deus Me trouxe de volta A poder acreditar E levar a mensagem de Deus Entender que a minha missão É Levar a palavra de Deus E levar O amor de Deus A Rede Vida Realmente é um canal da família Ela une a família Ela traz a família Para Deus Então a programação Totalmente voltada Para a família Muitoaler Pra Deus Na sede Boa A налí ução A A A A A A Legenda Adriana Zanotto